fala aí pessoal aqui é o professor júnior eu vou dar uma aula sobre como criar gráficos no excel depois como exportar esses gráficos para o formato jpg ou png são formatos gráficos né e depois como inserir em páginas html tá ok então vamos lá primeiro passo né vou abrir aqui o excel cadê o meu office estou usando o office 2013 mas a o formato é o mesmo para todas as versões do office não tem se não tem segredo ok então vamos lá vou criar aqui uma planilha nova supondo que eu estou fazendo uma pesquisa sobre o comportamento dos internautas tá sobre os hábitos dos internautas então vou pegar vou colocar aqui por exemplo qual o navegador que eles mais utilizam então vamos colocar os navegadores mais famosos então eu tenho aqui o iê que a internet explora eu tenho o chrome que é o navegador do google que mais que eu tenho que eu tenho o firefox né que é o mozilla firefox e vão colocar aqui o safari esses são os mais conhecidos né existem outros mas por exemplo aí eu acho que isso aqui tá bom né supondo que eu entrevistei um monte de pessoas né então vou colocar aqui olha internet explora eu tenho 15 pessoas que utilizam esse navegador já o chrome eu tenho é 35 pessoas que só utilizam esse navegador o firefox eu tenho 25 pessoas e o safari tem em torno de 20 ainda mais aquela galera que usa o iphone ou ipad usa bastante safari né também existe safari para pc mas não é o caso agora bom então eu tenho aqui os valores de cada um né são as pessoas que eu entrevistei certo pra ficar bonitinho vou selecionar tudo vou centralizar tá certo bom como que eu crio gráfico eu venho aqui clico na primeira célula mantenho pressionado e arrasto para selecionar todas tá vendo ok selecionei olha só que simples vai lá em inserir aí você já tem a opção de gráficos aqui tá vendo gráficos recomendados gráfico dinâmico e aqui você tem gráfico de barra de pizza bom tem uma série de gráficos aí né o mais conhecido é esse daqui que o gráfico de barras e eu vou colocar então eu vou escolher esse gráfico de barra 3d aqui tá vendo e aí olha só que interessante né ele já mostra aqui ó o tamanho das barras corresponde aos valores que eu tenho aqui ó supondo que o internet explorer só tem cinco pessoas quando apertar o enter presta atenção nessa barrinha aqui ó 5 né olha lá a barra já diminuiu instantâneo porque elas estão baseadas no endereço dessas células ok bom gente então é isso eu vou clicar aqui no centro vou chamar de navegadores tá a gente tem mais algumas opções aqui de cores né como esse é o office 2013 ele dá mais algumas opções tá vendo com os valores em cima de cada coluna você tem várias opções que eu vou deixar esse aqui que tá bonitinho tá ok gente beleza né dá para diminuir tamanho e você que decide aí tá bom agora eu quero colocar isso aqui numa página html tá certo ok vou fazer o seguinte então primeiro passo criar uma pasta com nome criando gráficos no excel pronto criar uma pastinha vou pegar esse meu arquivo vou salvar lá dentro salvar como né no computador na área de trabalho eu tenho aqui ó criando gráficos no excel criando gráficos no excel nome do meu arquivo do excel vou chamar pesquisa ok tá salvo é agora eu vou abrir eu tenho várias formas a gente eu vou abrir o mais famoso aí simplesinho que é o pente é ó aqui tá o meu pente né o software para fazer desenho o criançada que adora bom clica com da direita na borda do gráfico tá vendo não é dentro tá gente na borda aqui ó ele quando a direita copiar vai lá no pente dá um control v que é colar né ou você pode clicar aqui ó tá vendo olha colher aqui agora é só salvar aqui vou salvar como que formato você quer né eu vou salvar o mais utilizado que é o jpeg né onde você vai salvar na área de trabalho na pasta criando gráficos no excel o nome desse gráfico é navegadores vamos lá navegadores e pronto salvei vamos observar a nossa pasta que eu acabei de criar então dentro da pasta eu tenho eu vou colocar aqui miniaturas e olha eu tenho a barrinha né o gráfico de barras que acabei de salvar e tem o arquivo do excel tá certo bom agora como que eu insiro esse gráfico em uma página html bom para isso eu vou usar o editor aqui vou pegar ele aqui ó notepad mais mais que é bem simples a maioria das pessoas utilizam esse editor para programar html eu venho aqui no menu linguagem e aviso né olha eu estou programando em html tá ok então vamos colocar o código html bem rápido para não perder muito tempo né vou começar aqui o cabeçalho dentro do cabeçalho eu coloco o título coloco aqui ó pesquisa com internautas barra título fechei ok fecha o cabeçalho observe que para fechar é sempre a barrinha né bom vou começar o corpo body né olha lá o corpo da página e aí eu já vou começar com o comando que é o h1 colocar em negrito grandão título né pesquisa com internautas né então vou colocar aqui um alinhamento centralizado ok e aí vou digitar de novo pesquisa com internautas ok fechar barra h1 vou pular uma linha pular mais uma vai pronto vou fechar barra barra barbari que é o corpo e vou fechar para página Pronto Então o básico eu já tenho aqui Tá certo Vamos fazer o seguinte Opa, tem um erro aqui Eu esqueci de fechar o comando Vamos lá Então eu vou salvar essa página como pesquisa Então eu vou lá em arquivo Salvar como Área de trabalho, criando gráficos no Excel Por padrão, como eu avisei que já estou programando em HTML Ele já vai colocar a extensão .html Então eu só vou chamar aqui Pesquisa Se eu quiser eu coloco .html Mas não há necessidade Porque eu já avisei o Notepad Max Que eu estou programando HTML Salvei Vamos lá na pasta, vamos dar uma olhada Agora eu tenho o gráfico O arquivo do Excel E tem também o arquivo HTML Vou dar dois cliques nele, para o padrão ele vai abrir no meu navegador Chrome Olha lá Então já está bonitinho Pesquisa com internautas, aqui é o comando do título Aqui é o comando H1 Pulei uma linha, só falta inserir o gráfico aqui Ok, vamos lá Vou voltar lá no Notepad O gráfico eu quero que apareça centralizado Então eu vou começar aqui com o comando de parágrafo P De parágrafo Com alinhamento centralizado Center Pronto Só isso Na linha de baixo Eu vou colocar o comando da imagem Vou até pular uma linha para destacar Então IMG Que é o comando de imagem SRC Que é o local, o nome dele Source SRC é igual Abre aspas Aí vem o nome do arquivo Qual que é o nome do arquivo? Ó Navegadores.jpg Certo? Vamos lá Então Navegadores.jpg Fecha aspas Tá vendo? Só isso gente Só isso Existem outros parâmetros Dá para colocar borda Borda cheia Borda fina Mas Esse é o basicão Tá? Depois da imagem Eu fecho o comando de parágrafo Barra P Vamos ver? Então eu salvo Daqui de dentro do Notepad++ Eu já posso fazer o teste Executar Tá vendo? Tem vários navegadores Eu quero executar no Chrome Daqui mesmo Eu posso clicar aqui Ou eu venho na pasta E clico no arquivo Então tanto faz Tá gente? Como eu já fui por aqui Então eu vou testar por aqui Executar no Chrome Ó lá Então Pesquisa com internautas Navegadores Tá certo? Vamos fazer mais uma Só para fechar então Rapidinho Vamos fazer uma sobre antivírus Então essa daqui já tá ok Vou arrastar aqui para o lado Né? Agora eu vou Sobre antivírus Quais são os mais famosos? Aí os gratuitos Tem o O Avira Tem o AVG Tem o Avast Qual mais hein? Deixa eu pesquisar lá No baixo aqui Rapidinho Vamos lá Antivírus Vou pegar a lista aqui Dos mais baixados Aqui ó Downloads Porque agora eu não lembro de todos Então o Avast eu já falei A VG eu já falei A Vira Comodo E tem o Microsoft Security Essentials Isso aqui o pessoal usa bastante Vou colocar só Ah Não Isso aqui são pagos Né? Vou colocar só mais isso aqui Microsoft Security Essentials Só da Microsoft Aqui ó Coloca aqui ó MSE Microsoft Security Essentials Tá? Microsoft Pronto Só para lembrar né? Ó Ficou um pouquinho mais largo a coluna Eu posso fazer isso Tá vendo? Tudo bem Então eu pesquisei lá Os internautas Né? Então vamos supor É É 14 Utilizam O Avira É 25 Utilizam o AVG 30 Utilizam o Avast E da Microsoft Apenas 10 Ok? Bom Beleza né? Vou pôr mais pra cá Esse gráfico Que agora não vou precisar dele É Então Simples Deixa eu selecionar aqui Centralizar Fica bonitinho Seleciona tudo Os dados que você quer Que apareçam no gráfico Né? Selecionou Inserir Gráficos Dessa vez eu vou fazer Um gráfico de pizza Tá? Então inserir Gráficos Pizza 3D Ó que bonitinho Tá vendo? Tá? Ó lá Diminuir ele um pouco Colocar o nome Antivírus Vamos dar uma estilizada nele né? Olha que bonitinho Tá vendo? Com porcentagem Olha que legal Vou deixar isso aqui ó Pronto Beleza Clico na borda Clico com a onda direita Ah Observe que nesse caso Que ele criou a legenda né? É uma cor pra cada antivírus Tá vendo? Então o azul é o Avira O laranja é o Avg O cinza é o Avast O amarelo é o da Microsoft Então vamos lá Então vamos lá Clicou na direita Copiar Vai lá no Paint Colar Opa ficou um pouco maior Não tem problema Vamos fazer o seguinte então Pera aí Vamos diminuir aqui ó Tá? E dar um Ctrl V Pronto Vou colar aqui também dá Colocar em arquivo Salvar como Na pasta Criando gráficos no Excel Só que dessa vez o nome vai ser Antivírus Nome de arquivo pessoal Como é pra internet Tem que ser Sem acento Tá? Então salvar Então observe agora Que na nossa pasta A gente tem dois gráficos Ok? Então vamos lá Agora eu volto no Volto no Notepad++ E vou fazer o seguinte Depois da primeira imagem Do primeiro gráfico Eu vou pular duas linhas Pra dar uma distância Senão eles vão aparecer Tudo junto Eu vou até Deixar ele sem Só pra vocês terem uma ideia Então vamos lá IMG espaço SRC Igual Abre aspas Opa Faltou a letra G Antivírus Ponto JPG Fecha aspas Ok Tá vendo? Vou deixar assim Proposital Tá? Vou salvar E Vou executar novamente Olha o que acontece Tá vendo? Ficou um gráfico do lado do outro Se eu quiser ali Embaixo Um embaixo do outro Então eu preciso pular a linha Então eu venho aqui ó Colocar dois comandos BR aqui ó Um vai pra linha de baixo E o outro pula a linha Ok? Olha lá Quanto mais BR Mais linha ele vai pulando Eu vou salvar Novamente Vou clicar aqui Olha lá Tá vendo? Pesquisa com internautas Então navegadores Antivírus E assim por diante pessoal Tá? Depois é só você Publicar isso no servidor gratuito Ou no servidor pago Aí Depende de cada um Tá certo? Mas o importante é que vocês já sabem Como que se criam Gráficos Como que exporta pro formato JPG Que são esses daqui E como que você insere Numa página HTML Tá certo pessoal? Espero que vocês tenham gostado Abração pra todos aí Até a próxima Tchau